A Philco é bastante conhecida no mercado nacional por seus eletrônicos e eletrodomésticos, mas agora decidiu também investir no mercado de celulares. O primeiro smartphone da marca é o HIT PCS-01, ele é um modelo de entrada com preço de intermediário e chega para tentar competir com diversas marcas que brigam pelo seu dinheiro. Vale a pena se arriscar na novidade ou é melhor ir de Samsung, Motorola ou LG? É isso que o TudoCelular vai te ajudar a descobrir agora. Se você entrasse em uma loja procurando por um celular novo, provavelmente não daria atenção ao aparelho da Philco. Ele tem design comum, que lembra celulares chineses lançados lá em 2017. Suas bordas são largas para o que temos hoje e sua espessura é maior que o de outros com o mesmo tamanho de bateria. O acabamento é simples, todo feito de plástico. Tudo bem que todo celular nacional por volta de R$ 1.000, e até mais caro que isso, também traz o mesmo tipo de material, mas a qualidade de construção do HIT realmente decepciona. Comparado ao que o Nokia entrega no 2.3, por exemplo, é uma diferença enorme. A sensação que terá é que está olhando um celular que custa metade do que a Philco pede nele. Pelo menos temos leitor de impressões digitais que está na traseira e funciona muito bem, além de estar numa localização confortável. Só esperávamos ter pelo menos entrado o USB-C, mas como fica claro que o HIT é um projeto antigo que só chegou agora ao mercado, é compreensível ver tecnologias mais atuais de fora. Com isso, não espere por Wi-Fi 5 GHz ou Bluetooth 5, que são tecnologias presentes em alguns rivais na mesma faixa de preço. Pelo menos temos capinha de silicone e película inclusas na caixa, o que é bom, já que como o HIT não será um aparelho popular, será difícil encontrar acessórios. A sua tela poderia ser maior pelo tamanho do aparelho, mas pelo menos é um painel de qualidade decente e com resolução HD Plus a nível dos rivais. O brilho máximo é razoável e as cores apresentadas não distorcem tanto da realidade como em telas LCD mais simples. A parte sonora é que decepciona mais – há apenas um alto-falante como esperado, porém, o som é bastante alto. Por que isso seria ruim? Porque a qualidade é sacrificada em troca de potência. Você terá um som estridente com excesso de agudos e que distorce muito quando o volume está no máximo. O fone que vem junto é confortável e faz o básico para atender chamadas e ouvir músicas. É um acessório melhor do que algumas fabricantes entregam com seus celulares básicos, mas está longe de ser um fone de ouvido excelente. A Philco decidiu evitar a MediaTek e adotou o hardware da Unisoc. Nunca ouviu falar? É o mesmo presente em alguns celulares da Multilaser. Você pode até torcer o nariz e achar que está levando um produto inferior, mas ele vem com 4 GB de RAM e um software bem otimizado. Em nosso teste de velocidade o Hit superou vários rivais de outras marcas. Ele pode não ser o basicão mais rápido do ano, mas vai surpreender muita gente pelo que entrega. Em benchmarks também superou diversos modelos com hardware da MediaTek. O desempenho em jogos é apenas decente, é perceptível a falta de fluidez em alguns títulos, mas até dá para jogar sem passar raiva. Quem curte joguinhos casuais vai se divertir com o Hit, mas se pretende jogar PUBG ou Call of Duty com gráficos mais detalhados é melhor buscar outro celular com GPU mais potente. Ele vem com bateria de 4.000 mAh, que se tornou padrão em celulares básicos e intermediários. A boa notícia é que entrega autonomia para o dia todo e até sobra um pouco de carga para o dia seguinte. Em nosso teste notamos que o WhatsApp consumiu mais bateria que o normal, o que pode comprometer um pouco a autonomia para quem é viciado. De qualquer forma, será difícil ter que fazer uma segunda carga no mesmo dia. O carregador, por outro lado, não é dos mais potentes e oferece apenas 10 watts. Ele faz com que a bateria demore 2 horas e 40 minutos para recarregar, mas celulares de entrada normalmente passam várias horas na tomada com modelos como o Nokia 2.3 chegando a inacreditáveis 4 horas para ir de 0 a 100%. Ainda é comum ver lançamentos em meados de 2020 chegando com Android 9 Pie, e este é o caso do lançamento da Philco. A empresa promete que em breve vai liberar a versão 10 para ele, mas enquanto isso você terá um sistema bastante limpo que lembra o da Motorola ou modelos com Android Go. Ele vem com cerca de 20 aplicativos pré-instalados, já contando a suíte do Google, o que mostra que a Philco está preocupada em oferecer apenas a experiência básica sem irritar o consumidor com aplicativos desnecessários. Mas isso não quer dizer que ele não traga nenhum extra. Há suporte a gestos que aprimoram a experiência. Você pode atender uma ligação ao apenas levar o celular ao ouvido ou desativar o viva-voz ao fazer o mesmo gesto. Silenciar o celular ou colocar no modo apenas vibração pode ser feito ao apanhar o aparelho da mesa. Tudo isso fica no menu de movimento inteligente. Ele é um bom celular para fotos? A Philco deixou claro que o Hit é um aparelho para quem se preocupa mais com desempenho e bateria, que são os seus pontos fortes de fato. Ele traz câmera de 13 MP e uma secundária de 2 MP que serve para desfoque de fundo e a qualidade geral é razoável. Você conseguirá boas fotos a céu aberto em dias ensolarados, mas qualquer celular, por mais básico que seja, a qualidade raramente vai mal em situações favoráveis. Em locais fechados já é possível perceber as limitações de sua câmera. As fotos saem mais escuras que o esperado e há ruídos visíveis. Você pode ativar o HDR que ajuda bastante. Há também inteligência artificial que promete melhorar a qualidade das fotos, mas raramente muda algo. O mesmo podemos dizer do modo noturno, que é inútil na maior parte do tempo e não ajuda a salvar as fotos que saíram mais escuras. O Hit não é o celular ideal para fotografar à noite – a secundária serve para desfoque de fundo e também decepciona. O efeito é mal aplicado e vemos diversas falhas. Com a frontal fica ainda pior com recorte mal feito e nem mesmo o celular chinês pela metade do preço consegue ser tão ruim. O modo retrato também desativa o HDR e deixa as fotos com fundo estourado. A câmera frontal também é básica para selfies, mas é possível tirar fotos decentes quando a luz está favorável. Por ter apenas 5 MP, não espere selfies ricas em detalhes, especialmente em locais fechados que é onde o Hit sofre com perda de nitidez, mesmo tendo um flash LED dedicado. Ele filma em Full HD com a traseira e apenas HD com a frontal. A qualidade também não é lá essas coisas e o foco é um pouco lerdo – a situação só piora à noite com vídeos muito escuros, especialmente com a frontal que nem deixa usar o flash nas filmagens. A captura de áudio é mono e de péssima qualidade. Depois dessa análise podemos dizer que o Hit não é um celular que empolga, mas por ser o primeiro da Philco até que ele não é tão ruim – modelos piores já passaram pelo TudoCelular neste mês de maio. O que complica sua situação é o preço de R$ 1.000. Seu desempenho é bom, mas é o mesmo que o K50s oferece e o da LG é mais barato. Tem tela e som melhores, bateria dura mais e captura melhores fotos e vídeos. Pode parecer decepcionante, mas lembre que a Nokia voltou ao mercado nacional recentemente e oferece um celular com um desempenho muito inferior por quase o mesmo preço. A Samsung também lançou recentemente o Galaxy A01, que é mais lento que o Hit, tem bateria pior, passa mais tempo na tomada e suas câmeras não vão muito além do que o da Philco entrega. Da Motorola temos o G8 Play, que é melhor em bateria e câmera, mas também perde em desempenho por ter apenas 2 GB de RAM que limitam muito a experiência. Vale comprar o Hit agora ou é melhor esperar? Pagar R$ 1.000 nele é complicado, mas temos que levar em consideração que é um celular com 64 GB de armazenamento, enquanto os básicos da concorrência vêm com metade disso. De qualquer forma, é melhor esperar o preço cair um pouco, já que há opções mais interessantes que não justificam escolher o Hit só por conta do maior espaço de armazenamento. A Philco também pretende trazer mais duas novidades em breve, o Hit Plus e o Hit Max. Estes trazem bordas mais finas e design mais atual, além do Android 10 já embarcado. Enquanto isso, o primeiro smartphone da marca deve cair de preço e se tornar uma opção mais atrativa. E para acompanhar as melhores ofertas para ele é só clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou da aposta da Philco no mercado de celulares. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.